Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Franguinho recheado no forno com queijo. Fala galera, Marcelo. Eu sou o programa Cozinha com Aqui na Cozinha. Vamos fazer agora um franguinho recheado. Eu vou fazer só duas peças para mostrar para vocês como é que é, tá? Você vai precisar peito de frango, tomate, cebola. Pode pôr aí uns dois tomates italianos, bom. Cebola, duas cebolas. Vai cebola bastante. Muzanela, à vontade. Sal, azeite. A gente vai fazer na forma de pão. A gente vai colocar aqui o frango. Acho que vai dar merda, mas eu vou tentar assim mesmo, tá? Porque eu não tenho o meio termo. Eu tenho uma forma muito maior ou eu tenho essa aqui. Então eu vou pôr aqui. Eu tenho um peito de frango grande ali que vai ocupar quase tudo, mas a outra... Mas vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Cortar as cebolas... Tá? Em rodinhas, né? Como devem. Tomate também. Mozzarella fatiada, bonitinha. E você vai precisar um pouco de moçada triturada para jogar por cima. Acho que é só isso. Vamos para a bancada para mostrar para vocês. Então o que a gente tem aqui? Eu vou colocar o frango... Vou tirar aqui. Vou colocar o frango aqui. Tem duas formas da gente cortar esse frango, tá? Uma é abrindo ele. Vai pegar o frango normal e vai abri-lo. Abrir o frango normalmente. Abrir o frango, você vai colocar tomate e mozzarella. E vai fechar o frango. Simples. Nada mais do que isso. E a outra forma é você cortar assim. Só que você não vai cortar até o fim. Você só vai abrir ele aqui, ó. Eu abri ele. Eu não cheguei até o fim. Aí você vai colocar em cada parte dessa... Você vai colocar... Colocar tomate. E você vai colocar a mussarela em cada parte também. Junto com o tomate, tá? Pode puxar a mussarela mesmo. Não tem medo de ser feliz, não. A gente vai colocar na assadeira. Não esqueça de ligar o forno, tá? O forno tem que estar quente. Então a gente vai colocar aqui... Azeite. A gente vai colocar... Cebola. Bastante cebola. São duas cebolas inteiras aqui, tá? E vamos colocar os tomates que sobraram. Falei dois tomates. Em cima dessa cama... Bonitinha. Você coloca o frango que você recheou. Azeite. Pra temperar o frango. Sal. E agora a gente vai colocar um pouquinho de mussarela triturada por cima. Cara, eu sou fã de mussarela triturada, velho. Ela é muito coringa na cozinha, velho. Vai fazer muita coisa com ela. Feito isso... Forno. Esse vai ser o nosso frango. Depois a gente vai tirar os pedaços daqui de dentro. Vou colocar numa... Uma bandeja. Cortar bonitinho. Mas, meu, não tem segredo. É simples, tá? Vamos colocar no forno. Vai deixar no forno aí pelo menos uns 45 minutos, tá? Pelo menos. Menos que isso, eu acho que não rola, não. E não adianta colocar o forno forte, que vai matar o frango. Vai queimar o frango e vai ficar cru por dentro. Então, tá mais ou menos 220, 220 graus. É isso que vai dar pra fazer. Então, estamos indo pro forno. Ó, pessoal. Esse é o frango, tá? Ele tá quase pronto. Eu tirei pra dar um corte nele, pra ver como é que ele tá. Ó, ele tá quase, 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 quase. Acho... Nossa, essa casquinha de... Olha, olha isso aqui. Isso é desgraça. Olha isso aqui. Se deixar ele mais... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó. Ele tá cozido. Ele só não tá 100% assim, bem queimadinho, sabe? Como tem que ficar um frango. Então, acho que se ele ficar mais uns 15, 20 minutos... Ele tá aqui agora a 45 minutos, tá? Então, se ele ficar mais uns 15, que vai dar uma hora, acho que fica bom. Então, vamos devolver ele pro forno, mais uma horinha. Mais 15 minutos. Beleza? Passaram-se mais os 15 minutos. Então, agora eu vou tirar o frango. Vamos pegar um pedaço dele e colocar num pratinho, pra gente experimentar. Esqueci da luz! Olha. Ixi! Olha isso aqui. Olha como é que tá o frango, ó. Cara, ficou muito bonito isso aqui. Muito bonito. Agora, vamos experimentar pra ver como é que ficou. Ficou bom ou não? Ficou muito bom. Ele é muito fácil de fazer, porque, meu... O tempo que leva no forno. Bota aí 45 minutos, deixa. Tira e vê. Se tiver muito... Se você achar que não tá tão... 100%, Deixa mais 10, 15 minutos. Depois você tira e vê. Então, ele ficou 45, mais 15. Ficou uma hora no forno. Cara, é muito fácil de fazer. É muito simples. E é gostoso. É muito gostoso. Então, você aproveita tudo dele. Praticamente tudo, tá? A cebola do fundo, fica a caminha, dá um gosto. Tomate, tudo dá gosto nesse negócio aqui. Beleza? Franguinho de forno recheado. Muito fácil, muito rápido, muito gostoso. Tá bom? Curta o nosso vídeo, seu nosso canal. Não esqueça disso. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho